O sacrifício, morto injustamente pra pagar os pecados de toda a humanidade Sofrendo e humilhado, por um crime que não cometeu Olhe para o alto, o céu escureceu, pois o Filho de Deus morreu Tanto sangue derramado, na cruz com o corpo pregado Dima, cê foi perdoado, em verdade digo que estará comigo lá no paraíso Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, estará consumado O preço foi pago, ela os seus pecados Haverá luz, quando estiver no pior momento, lembre-se da cruz Nunca estará mais sozinho, saiba que cê tem Jesus Por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor A minha dor Entenda os planos do Pai Dá angústia para a paz Se Ele quer, eu sou capaz Terceiro dia Pedra removida Não está mais aqui Ele não se encontra não Pode voltar a sorrir Pois se cumpriu A ressurreição E todos verão Que eu sou o Filho de Deus Que é o terceiro dia Como a profecia Jesus Cristo é o Senhor No caminho da vida Venham até mim Serão salvos por mim A direita do Pai Eu estou aqui Não importa o que aconteça Levante sua cabeça Sua fé te salvará Então sua mente creia É-me dado todo o poder no céu e na terra Façam discípulos pelas nações e ensinando Aguarda os mandamentos que eu vos tenho ensinado Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a paz seja convosco Porque risos e tais perturbados Tais pensamentos no coração Vocês não creram em tudo aquilo que eu falo Vejam minhas mãos e meus pés Se fosse somente espírito Vocês nem poderiam tocar Como eu disse que seria ressuscitado Para o Pai que está no céu glorificar Nunca abandonarei vocês Enviarei outro Consolador Ele o que era nesse deserto Receba a paz e todo o meu amor Com a glória do Pai e do Filho Dentro de vocês e sempre te renovando Receba agora o Espírito Santo Quem crê e for batizado será salvo Mas quem não crê será condenado Quem come a minha carne e bebe do meu sangue Viverá para sempre ao meu lado O sacrifício na cruz não foi em vão Muito menos a dor e toda a humilhação Eu vim pra quem tem ouvida e vida e abundância Eu sou o pão que sustenta o fermento da salvação Você é primeiro o reino de Deus e sua justiça E as demais coisas você terão acrescentado Vejam as aves do céu não é mais vocês o que eles Pelo Pai Celestial a toda ação alimentar Hoje me contra direito sentado ao lado de Deus Porém o Consolador permanece agindo na terra Busquem ele de todo o coração e entendimento E no fim receberão a promessa da vida eterna A ressurreição e todos verão Que eu sou o filho de Deus Que é o terceiro dia Que é uma profecia Jesus grita ao Senhor E o caminho da vida Venham até mim Serão salvos por mim A direita do Pai Eu estou aqui Não enquanto o que aconteça Levante sua cabeça Sua fé te salvará Então somente creia